A partir de 2011, nós fizemos um trabalho no sentido de incentivar com recursos do próprio Tesouro do Estado que nenhum hospital fechasse suas portas. Com isso, se manteve os hospitais funcionando, se ampliou, se qualificou os leitos, se ampliou o número de leitos e isso fez com que nós estivéssemos hoje numa situação reconhecida pelo próprio Conselho Federal de Medicina que apesar do Estado, no Brasil como um todo, nós temos uma redução de leitos significativa aqui no Rio Grande a curva foi o contrário, foi uma curva que houve ampliação de leitos oferecidos à população. Em 2013, o Estado investirá 2 bilhões e 300 milhões de reais na área da saúde o que significará 130% a mais do aplicado em 2010. Nos últimos dois anos e meio, foram abertos mil novos leitos em hospitais públicos gaúchos entre eles o Hospital Independência de Porto Alegre e o Hospital Universitário em Canoas. Além disso, nós estimulamos outros hospitais a que também fizessem ampliar o seu serviço. É o caso do Hospital de Santa Maria, o Hospital de Caridade de Santa Maria que decidiu, por sua nova direção, que iria investir também no Sistema Único de Saúde com 130 leitos destinados apenas ao SUS. O que o Estado fez nesse caso foi garantir ao hospital a conta atualização e é isso que ocorre hoje. O hospital está funcionando, atendendo SUS o tempo todo com esses leitos destinados apenas ao SUS. Nós tivemos aí o hospital, dentro do Hospital da Umbro, um hospital praticamente fechado que estava o Hospital de Canoas, o Hospital Universitário, que hoje é um hospital que tem uma qualidade de atendimento e uma ampliação do atendimento SUS. Hoje nós temos praticamente 400 leitos em funcionamento, temos lá 27 leitos de UTI funcionando, praticamente não tinha nada disso lá no início de 2011. Até 2014, outros mil leitos devem ser abertos no Estado, beneficiando, por exemplo, o Hospital São Jerônimo e o Instituto de Cardiologia. O governo estadual também pretende ampliar os investimentos em outras políticas de saúde. A política não está só na questão dos leitos dos hospitais, esta é uma das políticas que nós estamos implementando. mas a política também quer desrespeito a outras ações. Na atenção básica, por exemplo, houve um grande investimento, nós ampliamos também a atenção básica em todo o Estado e esperamos até o fim do ano termos aí em torno de, no mínimo, 1.500 equipes de estratégia de saúde funcionando. Também nós não tínhamos nenhuma UPA, Unidade de Pronto de Atendimento, funcionando. Isso seria uma atenção pré-hospitalar. Hoje nós temos seis UPAs no Estado funcionando, temos mais 10 a 12 Unidades de Pronto de Atendimento 24 horas que deverão funcionar até o fim do ano. O trabalho da UPA 24 horas da Zona Norte de Porto Alegre reduziu o número de pessoas que se deslocavam para a unidade, para a emergência do Conceição. Isso é claro, límpido, se ver isso aí. Porque é uma unidade que tem condições de atender 90, 95% das coisas que chegam à emergência do hospital. Então, as pessoas que não têm cidade, eles têm sido um que descocheista, que não têm miliona, têm milionário para um poblado. Mas você também sabe que fica um intervalo de pessoas que ezem doamas e actresses que se descapou oкоç appropriá-se. Faça isso aí, fazer. A CIDADE NO BRASIL